Aqui a sofrência é com Dede, Denis e Jorge Você jogou sujo comigo, eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha em você fingindo E eu povo caindo Nesses dramas e tramas que você amou Eu te passei verdade e você falsidade Te dei cisteridade com amor e você, molecagem Foi propósito a sua maldade Foi premeditado, abandono O que resta eu comparo com um dia de ressaca e de pinga E de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa quem presta Mas me entregar nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogar nas mãos de uma fingida E pra cantar essa moda sofrida com a gente Quero convidar aqui Meu parceiro Pedro Soberano Vamos sofrer juntos Oh, Denis e Jorge Tamo junto, bora cantar Você jogou sujo comigo Eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha em você fingindo E eu povo caindo Nesses dramas e tramas Que você armou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade com amor E você molecagem Foi proposital Sua maldade Foi premeditado, abandono O que resta eu comparo Com um dia de ressaca e de pinga E de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa quem presta Mas me entregar nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido E jogado Nas mãos de uma fingida Estou vivendo por viver Eu não quero te perder Nós dois temos uma história Sei que fui errado sem limite Magoei, eu admito Mas eu quero o seu perdão Você levou minha alegria Meu sorriso hoje em dia Brilha sem você, é incapaz A mesa de bar hoje é meu lar No estado que me encontro Só você pra me tirar Ei, seu olhar está dizendo Eu até te compreendo Mas não posso perdoar Ei, diz que tudo se é mentira Que isso é só uma prova Nada vai nos separar Abra essa porta Me aceita de volta Deixa eu me redimir Está tudo errado Tá complicado Quero você aqui Aguentar a dor De não ter meu amor Péssimo de mim Está tão difícil Você é meu lixo Não posso te perder Aqui a sofrência é com o dedê Estou vivendo por viver Eu não quero te perder Ei, nós dois temos uma história Sei que fui errado sem limite Magoei, eu admito Mas eu quero o seu perdão Você levou minha alegria Meu sorriso hoje em dia Brilha sem você, é incapaz A mesa de bar hoje é meu lar No estado que me encontro Só você pra me tirar Ei, seu olhar está dizendo Eu até te compreendo Mas não posso perdoar Ei, diz que tudo se é mentira Isso é só uma prova Nada vai nos separar Abra essa porta Me aceita de volta Deixa eu me redimir Está tudo errado Tá complicado Tá complicado Quero você aqui Aguentar a dor De não ter meu amor Péssimo de mim Está tão difícil Você é meu lixo Não posso te perder Abra essa porta Me aceita de volta Deixa eu me redimir Deixa eu me redimir Está tudo errado Tá complicado Quero você aqui Quero você aqui Aguentar a dor De não ter meu amor Péssimo de mim Está tão difícil Você é meu lixo Não posso te perder Não posso te perder Você me envolveu E eu aceito Mas não há dúvida A respeito Meu futuro Não define com você Eu sou um rascunho Em suas mãos Nunca fui programação No seu dia de amanhã No seu dia de amanhã Anda na contramão Seus sentimentos Corredindo com os meus Vejo que não há tempo E nem saída Pra reverter Tô decidido Você me deu motivo Pra entender Que o amor Pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconheço Que essa foi minha sina Eu resumo tudo Quando corre Uma roda Tá de pinga Dedê Anda na contramão Seus sentimentos Corredindo com os meus Vejo que não há tempo e nem saída Pra reverter, tô decidido Você me deu motivo pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que merecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda tá de pinga Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no corre Numa roda tá de pinga Coloquei tudo a perder Sinto tanta falta de você Bebê, chorar é o meu consor É prova de flor que eu fiz por merecer Tô perdido e arrependido Não encontro uma saída A dor não sai do coração Por eu ser o pivô dessa separação Tô assumindo o meu erro Tô colhendo tudo que já plantei Quero seu perdão de coração Não espero uma gentileza Tudo que fizer conheço Tô pagando preço Tô pagando preço Atenção e te chamo Quero acordar desse sonho Ou ouvir você dizer Que eu sou seus planos Quero reviver o amor Quero reviver o amor Que é minha razão Que é minha razão De pisar nesse chão Vou fazer a diferença Vou fazer a diferença Vou fazer a diferença No seu coração Tudo que fizer conheço Tô pagando preço Atenção e te chamo Quero acordar desse sonho Ou ouvir você dizer Que eu sou seus planos Quero reviver o amor Que é minha razão Que é minha razão De pisar nesse chão Vou fazer a diferença No seu coração E agora pra cantar com a gente bonito Ostandadinho do baile Deixa com nós, Tênis e de Norte Tê, 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 tê Tô perdido e arrependido Não encontro uma saída A dor não sai do coração Fornecer um pivô dessa separação Tô assumindo o meu erro Tô colhendo tudo que já plantei Quero seu perdão de coração Não espero uma gentileza Tudo que fizer conheço Tô pagando preço Atenção e te chamo Quero acordar desse sonho Ou ouvir você dizer Que eu sou seus planos Quero reviver o amor Que é minha razão 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 De pisa nesse chão Vou fazer a diferença No seu coração Tudo que fizer conheço Tô pagando preço Atenção e te chamo Quero acordar desse sonho Ou ouvir você dizer Que eu sou seus planos Quero é viver o amor, que é minha razão Que pisa nesse chão, vou fazer a diferença no seu coração Aqui a sofrência é com o dedê, Denis e Jorge Tô no mato sem cachorro, ando bebendo largado Se bater numa lata é farra, amanhã decreto feriado Tô assim, o que toca eu tô dançando, só não me apaixono Sou das baladas sertaneja, e não me vejo preso em casa Se tem farra me chama, eu tô dentro, esse é meu problema Tudo que eu ganho batoma, tudo que eu ganho batoma Qualquer dia da semana pra mim é programa Tudo que eu ganho batoma, tudo que eu ganho batoma Meu calendário alterado, feriado da cana Ô meu parceiro de hoje, chega pra cá e vem dividir essa comanda aqui comigo É Denis, é sofrimento, porque tudo que nós ganha os bares toma Tô no mato sem cachorro, ando bebendo largado Se bater numa lata é farra, amanhã decreto feriado Tô assim O que toca eu tô dançando, só não me apaixono Sou das baladas sertanejas, e não me vejo preso em casa Se tem farra me chama, eu tô dentro, esse é meu problema Tudo que eu ganho batoma, tudo que eu ganho batoma Qualquer dia da semana pra mim é programa Tudo que eu ganho batoma, tudo que eu ganho batoma Meu calendário alterado, feriado da cana Tênis e Jorge Tá viajando em mim Você caiu de paraquedas, quer ser avião Se o seu costume é bagunça, brinca com o coração Seus planos decolou errado, aqui não tem palhaço não Esse é o mundo de mentira, sua mente poluída Esse é o papo de avião Não caiu mais nessa armadilha, nesse seu laço de conquista Nesse seu lance de sedução Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria, há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria, há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Tá viajando em mim Você caiu de paraquedas, quer ser avião Se o seu costume é bagunça, brinca com o coração Seus planos decolou errado, aqui não tem palhaço não Esse é o mundo de mentira Sua mente poluída, esse é o papo de avião Não caiu mais nessa armadilha, nesse seu laço de conquista Nesse seu lance de sedução Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria, há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Tava vivendo um castigo Eu comia nas suas mãos Você fazia o que queria, há muito tempo que vivia Em cárcere meu coração Sou amante do romance e aqui é a essência do amor Aqui a sofrência é com o D.D. Dênis e Jorge Vejo, ouço, relato frio Sei que a essência do amor está deixando de existir Sou amante do romance Sou amante do romance Daqueles de café na cama De serenatas e flores Dizer que ama Sou o cavalheiro e não Me acho cafona É que o amor pra mim é uma chama Que jamais irá se apagar Pode o mundo girar, renovar gerações Mas minha forma de amar não há restauração Ser feliz E fazer feliz É a proposta do meu coração Não sou perfeito Mas confesso Que o caminho certo São as minhas intenções São as minhas intenções Pode o mundo girar, renovar gerações Mas minha forma de amar não há restauração Ser feliz Ser feliz E fazer feliz É a proposta do meu coração Não sou perfeito Mas confesso Que o caminho certo São as minhas intenções São as minhas intenções Música Aqui a sofrência é com o bebê Dênis e Jorge Sou sincero Sou sincero, cara Nunca tive perto De uma joia Aqui em vez de recusada Ela vai ser amada Foi fácil entender o que ela merece Fui um doutor no seu coração E o resultado foi imediato Seu passado sem amor Foi diagnosticado E meu presente é te repor Sou privilegiado Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Tá rotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Ela não é sua adversária Pra você querer revanço Música Sou sincero, cara Nunca tive perto De uma joia Aqui em vez de recusada Ela vai ser amada Foi fácil entender o que ela merece Fui um doutor no seu coração E o resultado foi imediato Seu passado sem amor Foi diagnosticado E meu presente é te repor Sou privilegiado Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Tá rotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Ela não é sua adversária Pra você querer Cara, não é que ela tá se achando Agora se garante Tá rotulando o diabo Antes era sua santa né Você teve a chance Perdeu, perdeu Ela não é sua adversária Pra você querer revanço Ela não é sua adversária Pra você querer revanço Pra você querer revanço E o legado me deu uma medida protetiva Ou me prende logo por esse amor Ou me prende logo por esse amor Aqui a sofrência é com o dedê Denis e Jorge Delegado, você que só entende a dor de um apaixonado Quero medida protetiva pra ver se ameniza os danos causados Peço pra vossa excelência que a punição imposta a ela fosse rígida Por roubo de coração Que a pena dela seja revertida a quem precisa Serei a primeira entidade da lista Delegado, me prende por falsa acusação Ela não é culpada por ter meu perdão Quero ir pra julgamento Sem você absorver O júri popular também sabe o que é amar Tem sentimento Onde há fatos a argumento Delegado, você que só entende a dor de um apaixonado Quero medida protetiva pra ver se ameniza os danos causados Peço pra vossa excelência que a punição imposta a ela fosse rígida Por roubo de coração Por roubo de coração Eu perdão Quero ir pra julgamento Sem você absorver O júri popular O júri popular também sabe o que é amar Delegado Delegado, me prende por falsa acusação Ela não é culpada Ela não é culpada por ter meu perdão Quero ir pra julgamento Quero ir pra julgamento Diz pra mim a verdade E nunca senti E nunca senti E nunca senti o mesmo que isso nunca foi segredo Conhecendo o meu amor como você Já me dá medo Eu sou a presa fácil no vazio Desses desejos Deixado por ele Me preocupo com a real integridade Dessa relação Eu não sou experiência e não perdoo Armações Não vivo com julgado passado Com presente não Por favor esclareça Essas percas podem ser Maior Deixa a verdade prevalecer Quando um fim na incerteza Se a felicidade tem pra nós Caminhos separados E sejamos felizes Cada um Do seu lado Não esqueça que eu te amo Me preocupo com a real integridade Dessa relação Eu não sou experiência e não perdoo Armações Armações Não vivo com julgado passado Com presente não Com presente não Por favor esclareça E sejamos felizes E sejamos felizes E sejamos felizes Por esclareça Por esclareça As percas podem ser Maior Deixa a verdade prevalecer Quando um fim na incerteza Quando um fim na incerteza Se a felicidade tem pra nós Caminhos separados E sejamos felizes Cada um Do seu lado E sejamos felizes Cada um Do seu lado A tia sofrência é com o DT DT Dênis e Giorgi A saudade que eu sinto de você Virou camisa de força A cada volta que dou na cidade Não te vejo mais aperta O vazio vem A solidão virou-se piscinela Estou preso sem poder sair E o calmante é um algo de você Que criei em pensamento Pra te ter em mim E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Eu bebo tanto dele Ficar embriagado Mais uma vez eu sendo carregado Carregado E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Bebo vinte e quatro horas Tô internado É no bar Mas eu sei que um dia eu ganho alta E deixo de te amar A saudade que eu sinto de você Virou camisa de força A cada volta que dou na cidade Não te vejo mais aperta O vazio em mim A solidão virou-se piscinela Estou preso sem poder sair E o calmante é um alvo de você Que criei em pensamento Pra te ter em mim E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Eu bebo tanto dele Ficar embriagado Mais uma vez eu sendo carregado Carregado E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Bebo vinte e quatro horas Bebo vinte e quatro horas Tô internado É no bar Mas eu sei que um dia eu ganho alta E deixo de te amar E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Eu bebo tanto dele Ficar embriagado Mais uma vez eu sendo carregado Carregado E o tal remédio controlado Tá no boteco ali do lado Bebo vinte e quatro horas Tô internado É no bar Mas eu sei que um dia eu ganho alta E deixo de te amar Aqui a sofrência é com D.D. D.D. e George Sofrimento aqui é mato E mestra selva de pedra Já que estou vivendo infelizmente na meta Uma embriagueza Mas não faz a menor diferença Tô no passo da separação Pra cair na decadência Eu não me conheço, moço Desculpa aí meu desabafo É que em casa eu choro, eu choro Largado Prazer Eu sou o Zé Sobrenome Fim de carreira O tanto que eu bebo é o que eu tô passando Suspente a saideira Migrei da lua de mel Pra noites sofridas Prazer Eu sou o Zé Mais uma vez eu vou beber Pra evitar a solitão Dizer Que ela foi embora Me deixou Pra cuidar de você E agora pra cantar essa moda sofrida com os dedês O seguindo clipe do Pepe Moreno Marcos Nava Chega pra cá Aô Deixa comigo Denis e Jorge Os dedês Vamos sofrer junto Companheiros Sofrimento Sofrimento Aqui é mata Em meio a essa selva de pedra Já que estou vivendo infelizmente na merda Uma embriaguez Uma embriaguez a mais Não faz a menor diferença Tô um passo da separação Pra cair na decadência Eu não a conheço, moço Desculpe aí Desculpe aí Meu desabafo É que em casa eu choro Eu choro Eu choro A choro largado Prazer Eu sou o Zé Sobrenome Fim de carreira O tanto que eu bebo É o que eu tô fazendo Suspende a saideira Me creio da lua de mel Pras noites sofridas Prazer Eu sou o Zé Mas uma vez eu vou beber Pra evitar a solidão de ser E ela foi embora Me deixou Pra cuidar de você Obrigado Denis e Georgia Sucesso pra vocês Tamo junto meu parceiro Marcos Nava